Fala galera, hoje vamos reagir às piores quedas de bicicleta motorizada, tá? E falar pra vocês, separei aqui as quedas, velho, que meu Deus do céu! Você olha assim e fala, nossa, velho, imagina a sensação, velho, imagina isso acontecer comigo, meu Deus, velho, é coisas inacreditáveis que vocês vão ver que hoje, tá? Já deixei aqui na tela do computador aqui pra vocês, tava tomando um cafezinho aqui, né? Mas acabou, mas é isso galera, enfim, você que gosta dos vídeos aqui no canal, aproveita e já dá aquela dedada no like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e clica na opção todas, tá? Pra quando sair vídeo novo aqui no canal, aparecer na barra de notificação do seu aparelho e também queria pedir muito a ajuda de vocês, beleza? Porque o meu antigo Instagram, eu perdi ele, galera! Agora é sério, eu perdi meu antigo Instagram, tive que criar um Instagram novo, tá? Vai tá aqui na descrição aqui, é arroba leandrocurtz, underline reserva, tá? Vai tá aqui na descrição aqui, é só você clicar no link, você vai direto pra lá. Me dê essa força aí que eu preciso muito da ajuda de vocês, começando do zero, do zero, do zero, do zero. É cabuloso, então vambora agora, galera, ver as piores quedas de bicicletas motorizadas. Galera, agora vamos ver as piores quedas, e eu tenho certeza que o bagulho vai ser doido, viu? Que é cada queda louca que vocês não vão nem acreditar, viu? Vamos começar aqui agora, ó. Véi, essa queda que eu já vi, mano. Vai, filhote! Bora! Cê é louco, mano, essa queda é foda, rapaziada. Nossa! Meu Deus! Mano do céu! Ô, eu fico pensando. Olha essa primeira queda aqui pra vocês verem. Véi, desmontou a frente da bike toda, mano. Cê é louco. Olha pra vocês verem. Olha aqui, véi. Imagina você tá no grau e a frente cai. Tipo assim, eu tô rindo porque, véi, é pra não chorar, véi. Cê é louco. Meu Deus do céu! Olha! Ai, já bateu a frente toda, caiu de cara. Banco voando. Ó o banco voando aqui, véi. Meu Deus do céu, mano. Olha a roda lá no fundo. Olha aqui. Olha aqui pra vocês verem, ó. Olha a roda lá no fundo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É o louco mesmo. Meu Deus do céu! Amorá, que queda cabulosa, meu Deus do céu. Olha, montou a bike toda. Ih, já comi... Hum... Esse daí caiu tipo a minha queda, velho. Olha pra você ver. Tá, porra. Ele deu aquela puxada toda torta, olha. Agora, ó. Ai! Hum... Mano, caiu assim. Caiu assim é... Caiu assim é complicado, viu? E depois de 5 horas, busca pela câmera. 5 horas procurando a câmera, né? Porque a câmera foi pro espaço de tanto que rodou. Olha a cara do indivíduo. Mano. Falar pra vocês. A caída que eu tive na minha motorizada foi desse jeito também. No final do vídeo eu vou colocar pra vocês aí. Algum de vocês devem ter visto, mas a maioria não viu. Ou olha pra você ver. Ele também não queria dar a câmera não, né? Porque a câmera foi rodando... Pelo... Ô, queda no grau é construído... Cadu! Meu Deus do céu! Ô, repara pra vocês aí aqui, ó. Quer ver, ó? Vai botar o replay de novo, ó. A bike foi levando ele, olha lá. Até... Fudeu, rapa! Hum... Puta que pariu! Senhora, nessa hora você para. Você pensa e fala... Meu Deus do céu! Meu Deus! O que que aconteceu? Porque, ô... Mano do céu! Você fica sem entender, porque é uma coisa tão rápida. Mas tão rápida. Peraí que a tela... Aí, ó, peraí. Peraí. Aí, ela voltou. Deu ruim no rolê de novo. Ô, é tão rápido. Você nem imagina, né? A bike ficou ligada lá. Ih, agora desligou. Meu Deus do céu! Nossa, rapa do céu, mano! Bambiou! Hum... Que cara do... Vamos dar um corte! Tô sempre no grau, meu Deus do céu! Sim, pra no grau! Esse daí... Caralho, galera! Foi igual... Esse daí foi igual quando acontece comigo. Passou! Né? Foi mandar o grau, passou. Minha bike continua ligada, né? Desligou, bonitinho. Nossa! Ô, regaça, velho! É muito ruim que a gente vai com autorizada. Caralho! Caiu mesmo! Nú! Que isso? Tipo... Ah, não, velho! Meu Deus do céu! Ô, eu falo pra vocês, caçafas isso aqui, velho! É uma loucura! Sabe por quê? Porque a bike... Quer ver, ó? Deixa eu pegar a parte dele que tá... Quer ver? Pera aí. Cadê? Ah, lá! Aqui, ó! Olha essa parte aqui, ó! Ele, tipo, tentou dar o grau, né? Vim, deixou a roda solta, falou, não, vou dar o grau de motorizada, sem a roda da frente, né? Sem a roda da frente, de motorizada. Ô, vou falar pra vocês, é muito cabuloso, é por causa disso aqui, ó! A bike é muito leve, é muito leve e tira a roda da frente ainda e já era lá. Ah, pô! Uh! Aí! Uh! E ele bateu... Olha aqui... Não, olha pra vocês ver essa parte aqui, ó! Essa aqui é a que mais dói. Ó, ele passou por cima da roda. Olha lá, pra vocês verem, ó! Ele passou por cima da roda. Ah, pô! Aí embolou e bateu a costela! Hum! Au! Puxou até a blusa aqui, véi! Isso é louco! E a cara... E rindo ainda, véi! Au! Ué, esse cara é foda, véi! Sabe, rapa, começando mais um vídeo... E foi várias! E, ó! Eita porra! Eita porra! Ah, até que esse daqui foi bem tranquilo, véi! Com a queda de boa! Começa o vídeo como? É! É, rapaziada! Começa o vídeo assim, cabuloso! Tá! Aqui, ó! Hum! Tirou a tampinha! Arrastou! Deu ruim! É! Esse aqui também caiu, mas foi bem de boa, né? Tô falando que a empresa tem que cair e regaçar, não, mas... Eu tenho certeza, que não tem uma ofensa maior do que essa, não! Ah, assim é bem tranquilo! Quer ver? Pera aí! Ida, Jesus! Assim é de boa! Eu tô chorando! Ah, aqui, ó! Tem esse aqui, ó! Deixa aqui, ó! Uuuu! Mas aí, você pediu pra cair! Você pediu pra cair, meu irmão, então... Pera aí, meu, pera aí, volta! Aqui, ó! Não, ó! Vamos ouvir! O abençoado já tá na estrada de terra! Ele vem vazado, não quer saber de nada, achando que vai parar! Ali, com certeza, ele tentou usar o freio, viu que não ia dar certo, né? Que ele ia fazer a curva! E passou! Olha! O bom é que a barra foi devagar! Quando ela subiu ali, ela perdeu... Perdeu a velocidade! E não... E não regaçou tudo! Olha o outro! Oi, 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 oi! Caralho, borracha, mano! Aí, tá vendo? É assim que os policiais vão te derrubar, mano! Você quer bater nos caras e quer ficar desse jeito, tio! Pera aí! Pera aí, pera aí! Pera aí, ó! Vou parar o vídeo aqui! Ô, a coisa que eu acho muito engraçada, velho! Que toda caída o banco sai, mano! Eu achava que só comigo, que dava esses probleminhas do banco, ficar soltando e tudo mais, vocês podem ver que toda queda o banco cai, velho! Aí, ó! Foi o primeiro vídeo! Vamos ver mais um aqui! Pera aí, vamos ver mais um! Vamos ver, pera aí! Pera aí! Aqui, ó! Ah, cadê o segundo vídeo? Pera aí! Aqui, ó! Vamos puxar pra cá, ó! Pera aí! Vamos vendo o comecinho! Pera aí! Aí, ó! Começou! Pera aí! Pera aí! Começou! Aí, me vem! Deixa eu ver se tá na qualidade máxima aqui! É, 720! Ah, o abençoado vem com uma mão! Uh! Esse daqui foi mal, né? Esse aqui foi mal mesmo! Velho! O cara veio na curva, tentou passar, tentou frear, né? E passar e não conseguiu! Parece que pertinho! Pera aí, deixa eu ver aqui! Parece que pertinho de casa! Pera aí! Pera aí! Parece! Acho que... Parece! Mano, essas quedas é muito funho! É muito ruim, mano! Ah! Já veio de novo! Hum! Vamos fazer o famoso aerinho! Fez! Deu bom! Vamos abusar um pouquinho! Vamos abusar um pouco! Vou falar pra vocês! Vai! Vai que o atualizado é muito leve, galera! É muito leve! Nossa! É muito leve! Até que esse aqui também foi bem de boa! Olha o outro! Esse também foi de boa! Bom! Já te chamou! Chamou no grau desse seu bonitinho! Ih! Esqueceu o freio! É, machucou e fez, né, ele falando, machucou e fez. Não, esse daqui, ele já veio logo na... O que aconteceu aqui, véi? Mano do céu, olha de novo. A roda soltou, véi. A roda soltou, literalmente, tipo, literalmente soltou. Olha pra você ver, mano. Olha, ó, ele já vem com aquele grau maluco. Tira o pé do freio, raspa o kit, né, a roda da frente solta também. Olha pra vocês verem, ele veio. O grau ia dar uma boa. E a roda me vem solta, mano. Cê é louco, véi. Ele embolou com a roda da frente. Aqui é lá de novo que a gente viu, não passa a gente. Ui, peraí, peraí. Nossa, olha isso daqui, véi. Nu, ele já veio do jeito que ele puxou e passou, ó. A barriga deu pra fazer. Do jeito que ele veio, ele foi, véi. Ó o outro também, ó. Aí o banco. Como sempre, o banco soltando. Como sempre. Mano do céu, véi. Eu vou falar pra vocês uma parada. Na moral. Tô treinando o grau de bike motorizada. Tanto eu e tanto o Biel. Nós treinando direto. Falar pra vocês uma coisa. É muito cabuloso o freio no pé, véi. Porque quando você tá com ela no baixo, é de você. Mas na hora que você chama ela, mano, você não sente o freio. Por isso que muitas vezes, várias vezes lá, às vezes eu nem gravo. Às vezes a gente cai, eu e o Biel cai. Mano, é muito cabuloso o freio. Quando você puxa ele pro grau, parece que o freio fica, tipo, murcho. Do nada. Não até trave, hein? Do nada. Vamos dar um corte. Vamos ver, é isso. Parabéns. Vamos ver. Viu de cara, viu até o chão. Caralho, galera. Vamos passar pro próximo aqui. Peraí, aí. Ué, cada queda, mano. Caiu no grau, galera. Caiu no grau. Caiu. Ah, esse daqui também é pra lá. Esse daqui, ele veio tão cantinho, que ele caiu na bala. Essa, quer ver? Essa vai. Ah, olha. Agora parece que ele veio pra lá. Ele veio aqui, ó. Ah, olha. É esse aqui mesmo. Parece que ele foi jogando um pouquinho pra lá. Hum, passou na bala. O hilo dele foi deixado ali. Caralho, borracha, mano. O hilo dele foi deixado ali. Aí, tá vendo? É assim que você vai te derrubar? Assustou, né? Você quer bater os caras? Olha o outro. Nossa, acabei. Aquele lá. Nossa, velho. Esse aqui ficou cabuloso, né? Meu Deus do céu. Esse aqui também foi cabuloso. Vai eu, pode. Ó, ó. Vamos ver. Vem o indivíduo. Vamos aplicar o outro. Ah, aquele lá. Eu tô... Hum, eu vou falar pra vocês. Esse aqui também foi muito feio, velho. Porque ele bateu a coluna na roda. A roda soltou, ele bolou com a roda. Olha lá. Olha lá. E caiu em cima ainda. Bata a costela. Ó, vai, velho. Ah, não. Esse aqui é aquele lá também, velho. Esse aqui foi um dos mais feios. Vai, filhote. Vai, filhote. Nossa. Meu Deus. Ó, esse aqui também foi muito foda, velho. Ah, não tem mais nenhum, não. Pra gente ver. Vou entrar aqui no meu canal agora. Vou mostrar pra vocês a minha queda. Eu acho que vocês não viu. Quer ver? Tá no meu canal aqui? Ah, velho. Esperar um pouquinho que a internet tá um pouco lenta. Choveu demais aqui em casa. A internet tá meio lenta. Aqui, ó. Quer ver? Cadê? 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 Cadê o vídeo? Uai. Cadê o vídeo? Ah, aqui, ó. Achei. Peraí, carregar. Vamos pro início aqui, ó. Vamos lá, velho. Eu vou tentar lançar um... Ah, não. Esse vídeo eu nem coloquei começo, não. Aí, vamos narrar o vídeo, ó. Ô, viado. Olha pra vocês, ó. Eu pensei. Eu pensei. Eu vou tentar fazer um trem, mano. Mas eu tô com medo de cair, zé. Ô, vou falar pra vocês. Não sei da onde eu tirei essa ideia de fazer isso. Não sei da onde. Vai vendo. Depois eu vou tentar lançar um com pé aqui, ó. Um pé aqui, ó. Olha a loucura. Com pé aqui. Eu tô falando pra vocês o vídeo inteiro que a bike é leve. Só pra ver de quem... Não, mas vai ser de boa. Olha pra você ver. Já avisei que vai dar merda isso. No RL eu mandava antigamente. Eu desenrolava, miado. No RL eu mandava, olha. Com pé, hein. Sem pé, uai. Não entendi esse final. Sem pé também. Quer dizer, não entendi foi nada. Eu vou tentar desenrolar um desses, zé. Aí, beleza. Deu o videozinho. Aí, aí, eu decidi. Aí, eu decidi. Subi na bike. A ideia foi pra frente. Vou com o pé no banco. Mano, esse dia eu regacei, velho. Vou com o pé no banco, ó. Você vê, primeiro era no quadro, depois foi no banco. Era com pé, depois sem pé. Aí, ó. Já comecei, ó. Já comecei mantendo o grau, ó. Aí, me vem. Vamos ver. Vou lá e coloco o pé no quadro, ó. Agora, ó. E antes de eu mostrar pra vocês, vou falar uma parada pra vocês. A direção tava meio frouxa, né? Então, tipo assim, é... Por isso que eu tenho certeza que eu caí foi por conta disso. A direção tava frouxa. Vocês vai ver que na hora que eu vou subir a bike, a roda já vira. E aí, eu regaço. Olha lá, pra você ver, ó. Comecei, ó. Olha lá. A vontade de regrana, mas a de chorar é mais... Minha roda já virou. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Olha, pra vocês verem. Caralho, eu sou um merda mesmo. Eu embolei tudo. Eu caí, virou tudo. Regacei, joei. Aí, o mais engraçado. O pessoal veio, né? Levantei, pá. O pessoal veio. E o Biel, lá no fundo, sem entender nada da situação. Olha lá, ele aqui no fundo aqui, ó. Olha lá, ele aqui no fundo aqui, ó. Isso aí dá pra vocês verem. Sem entender nada, depois de meia hora. A bike pra você ver, ó. Nossa, meu... Pera aí, deixa eu aumentar a tela. Olha essa tela abaixa, sua lasqueira. Isso aqui, ó. Bike derramou gasolina. Direção virou, olha lá pra você ver. Direção virou toda, velho. Toda, virou toda, toda, toda. Olha lá. Vai pra vocês verem. Ih, mano. Falar pra vocês nesse dia, eu caí feio, viu? Caí feio mesmo, viu? Nossa senhora, você tá doido. Mas o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi vários vídeos aí de bike motorizado. Tomando só capote. E mostrei o meu também pra vocês verem que eu também caio. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui embaixo. Dá aquela dedada no like. Ativa... Se você gosta desse tipo de vídeo, já dá aquela dedada no like. Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho pra não perder nada de novo aqui no canal. Clica na opção todas, tá? Pra quando sair um vídeo novo, aparecer na barra de notificação do seu aparelho. Como eu disse pra vocês no começo aí, criei um Instagram novo. Quero muito pedir a ajuda de vocês aí. Pra vocês que estão me ajudando. Vai estar aqui na descrição também. Que é arroba. Leandro Kurtz, underline, reserva, tá? Clica lá. Tem muita coisa top. Tô começando agora. Então vai lá. Dá uma força pra nós. E o vídeo foi doido. Fala que vocês não gostou das quedas de bike motorizada. Tebabe. O bagulho é doido. Cê é louco. Mas então é isso aí, galera. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.